A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, por favor, olha aí, cabrinho. 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 E aí, por favor, olha aí. E aí, por favor, olha aí. E aí, por favor. Hoje estamos a chegar ao fim, também fomos parte final. Não queríamos deixar de acabar da melhor maneira com todos vocês.